Como é bom acordar e simplesmente ouvir sua voz Como é bom não chorar e sentir que com você não tem fim Vejo flyer flies quando sinto-se outside Many butterflies aqui com você perto de mim I'm me, I'm me, I'm me Sink in paradise, I'm getting ready to fly Pra entrar no seu coração, então, pra entrar nessa emoção With me, with me I'm me, I'm me, I'm me I'm me, I'm me, I'm me Sinto-me perto do seu coração Que momentos virão Amém